Música Chegou a hora da substituição Flamengo saliu na frente Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time, dos jogadores também Mas eu não queria estar na pele dele agora E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e tomam o gol na saída no contra-golpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre, porque tem muito tempo de jogo ainda Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso Tá certo Mauro, tem que partir pra cima, não tem mais muito jogo pela frente Olha Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei, então eu não vou falar Tá bom, Paulo Pantino Gol! Apareceu bem na hora Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo e querendo mais gol Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Recebe o Ronaldinho Essa era pra fazer 2x0 E bela defesa do goleiro pra manter o time na disputa Recebe o Soares Ronaldinho Ronaldinho Chegou E o time ela toma posse de bola rapidinho Som Tomou um tranco ali e perdeu a bola Recebe o Soares Soares Provera Soares 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 Quando Tudo Feliz E Agora